Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Ações de combate ao mosquito que transmite a dengue vão ser acompanhadas nos estados Prevenção é a melhor forma de controle, segundo o ministro da Saúde Médicos peritos do INSS voltam ao trabalho Prioridade é para atendimentos de quem já fez o agendamento Além de perícias iniciais e de retorno ao trabalho Divulgada a primeira chamada de aprovados no ProUni Que oferece mais de 203 mil bolsas de estudos em universidades e faculdades particulares E a partir de amanhã começam as inscrições para quem quer financiar os estudos pelo FIES Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite Na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!